. . . Olá pequeno gafanhoto, seja bem vindo a mais uma aula do seu curso de Word. Meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora a gente vai dar continuidade aos nossos estudos básicos do Word começando com formatações baseadas em estilo. Então assim, a gente viu na aula passada como você fazia formatações pontuais uma palavra, um termo, uma frase específica, como você bota em itálico e tudo mais. O que eu vou mostrar aqui é como você vai preparar o seu documento de forma inteligente utilizando marcas pré-definidas para cada uma das situações. Dá uma olhadinha no que a gente fez na aula passada. No vídeo passado nosso documento parou nessa bagunça toda aqui, né? Então a gente vai primeiro, logo de cara, desfazer toda essa porcaria que a gente fez. A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar o texto todo. Eu te ensinei no vídeo passado como é que você seleciona uma frase, como é que você seleciona uma palavra, como é que você seleciona um parágrafo inteiro, mas eu não mostrei como é que você seleciona o texto inteiro. Para selecionar o texto inteiro no Word, tem uma tecla de atalho que é muito útil, o Ctrl T. Ctrl T de selecionar tudo. Beleza? Aperta aí Ctrl T e vamos desfazer toda a formatação que foi feita na aula passada. Então pressionando Ctrl T, selecionou o texto inteiro, ó, se você olhar tá tudo selecionado. E aí nós vamos limpar a formatação. Para limpar a formatação, a primeira maneira é você clicar aqui em cima, ó, limpar toda a formatação. Clicando, ele limpou, transformou tudo num texto corrente. E existe uma outra maneira também utilizando teclas de atalho. Então vou dar, ó, vou voltar aqui, ó, ou pressionando Ctrl Z, voltamos ao normal. Selecionou tudo, você pode clicar em Ctrl e apertar espaço. No Ctrl espaço, ele remove a formatação, mas não remove colorização e para marcas de parágrafo. Então, se você quiser só desligar a formatação, Ctrl espaço. Se você quiser desfazer toda a formatação, você vem aqui, ó, limpar toda a formatação. E o texto voltou ao que era antes. Essa dica de limpar a formatação também é muito útil quando você copia e cola textos na internet. Por exemplo aqui, vou entrar na Wikipedia e vou pegar um texto. O quê? Vai dizer que tu não entra na Wikipedia pra pegar teus textos de trabalho. Espertinho. Então vou pegar aqui, ó, por exemplo, Vou pegar esse aqui, Ctrl C, vou vir aqui no Word, parar na última linha aqui, vou dar Enter pra ir pra próxima página e vou colar. Pra colar, eu posso clicar aqui em colar. Ele colou com toda a formatação possível. Eu posso selecionar esse negocinho aqui, selecionar todo o texto e limpar a formatação. Com o teu espaço também vai remover todos os links. Essa é uma maneira de colar. Agora vou mostrar uma outra maneira bem mais prática. Vou apagar aqui. Em vez de colar clicando aqui ou apertando Ctrl V, eu venho aqui e clico na setinha de baixo. Eu tenho três opções, ó. Colar mantendo a formatação original. Colar mesclando a formatação entre o original, mas mantendo certas coisas, como por exemplo, links. Ou então, a última opção, que é a mais simples, que é manter somente o texto. Então, eu clico aqui mantendo somente o texto e toda a colagem foi feita utilizando a formatação padrão do meu documento. Viu como é que é simples? Então, na hora de você colar o seu texto, você percebe agora que você tem várias opções pra poder colar da maneira que você preferir. Ou, se você colar da maneira tradicional, você pode limpar a formatação. Já te mostrei como fazer isso. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é limpar toda a formatação e voltar ao texto normal. Foi o que a gente fez aqui. Eu até eliminei o texto que eu colei aqui da Wikipedia, porque ele não vai me fazer utilidade agora. Agora é o seguinte. Lembra na última aula, e provavelmente é o que você faz no seu dia a dia, onde a gente queria fazer um título e a gente simplesmente aumentou o tamanho. E você está fazendo isso errado, sinto lhe informar. Porque o Word trabalha com estilos. Dá uma olhadinha aqui. Então, quando você limpou a formatação, você percebe que todos os meus documentos, todo o meu texto, qualquer lugar que você clique, vai estar com a formatação normal. Normal é a formatação base, é o estilo base de todo o documento no Word. Só que não existe só esse tipo de formatação. Existem formatações específicas, como por exemplo, títulos. Então, tem aqui ó, vários títulos. Título 1, título 2, título 3, tudo mais. Você tem vários títulos aqui, várias configurações. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Esse curso em vídeo vai ser título 1. Vai ser o título principal do meu documento. E aí você pode estar pensando, mas Guanabara, eu não quero essa formatação. Ele ficou azul, eu não quero. Calma, você pode formatar da maneira que você quiser. Então, eu vou fazer aqui. Esse aqui é meu título 1. E esse daqui é o título 2 do meu título 1. Vai ser o subtítulo do título 1. Vamos fazer aqui ó. Ferramenta, título 2. Ferramenta, título 2, digitação aqui. Então, esses são os meus subtítulos. E provavelmente, o subtítulo que você tem na sua casa está diferente disso. Então, vamos aprender como é que eu configuro um estilo específico. Então, é importante dizer o seguinte, olha só. Eu tenho um título principal e três subtítulos. O que eu vou fazer agora é formatar os estilos. Começando pelo título 1. Botão direito sobre ele. Vou clicar em modificar. Aqui, a primeira coisa que você vai fazer é, o estilo de título 1 está baseado em normal. Eu não vou botar em normal, ele vai ser sem estilo só. Ele é baseado em sem estilo nenhum. E aí, nós vamos configurar. Primeira coisa, nós vamos configurar a letra. Então, eu quero calibre light. O tamanho, eu quero tamanho 20. A cor, eu quero cor automática em negrito. Tudo que for configurado como título vai ser calibre, tamanho 20 em negrito, cor automática alinhada à esquerda. Após o título, eu quero colocar um espacinho aqui depois do parágrafo. Para fazer isso, o que eu vou fazer é clicar em formatar. Parágrafo. Aquela outra janela de formatação de parágrafo vai aparecer e eu vou fazer o seguinte. Olha, antes do meu parágrafo, eu quero um espaçamento de 10 pontos. Vou digitar aqui 10. E depois, eu quero um espaçamento de 5 pontos. Clicando em OK, agora você percebe que eu tenho 10 pontos em cima e 5 pontos embaixo. Vou clicar em OK. Automaticamente, já configurou o meu título. E você pode estar pensando, mas Guanabara, não é a mesma coisa que selecionar? Meu querido, mesma coisa, é um caminhão cheio de japonês. Dá uma olhada nisso na hora que eu configurar o título 2. Então, título 2, introdução, barra de ferramentas e digitação. Todos esses três, se eu colocar na mesma tela, todos esses três são títulos 2, certo? Se eu quisesse formatar, eu ensinei para você na aula passada como é que você utiliza o pincel de formatação. Agora, eu vou te ensinar como replicar esse estilo de forma simples, utilizando estilos. Então, vou clicar com o botão direito aqui, modificar o título 2. Também vou dizer que ele não é baseado em título nenhum, em estilo nenhum. Vou configurar calibre, tamanho 16, vai ser um cinzo escuro, em itálico. Vou formatar aqui também o meu parágrafo, dizendo que antes eu tenho 5 pontos e depois eu vou ter 3 pontos. Clicando em OK, você vai ter uma prévia aqui. Agora, olha só, quando eu clicar em OK, você vai perceber que todos os títulos que foram configurados como título 2 vão ficar exatamente iguais. Clicando em OK, olha só, todos os 3 títulos estão da mesma maneira. Viu como é mais inteligente fazer assim? A partir de agora, qualquer título que eu crie, que seja título 2, vai ficar com essa formatação. Quer ver? Bota aqui ó, vou criar um novo título aqui embaixo, clicar aqui, ele vai ser título 2. Isso aí, ele já ligou a formatação de título 2, vou botar aqui ó, seleções. Vou dar ENTER e automaticamente veio para normal, tá vendo aqui? Isso porque, na configuração do título 2, aqui ó, modificar, ele tem uma opção aqui ó, estilo do parágrafo seguinte. Isso é, esse meu título 2 não está baseado em estilo nenhum e quando eu pressionar ENTER, a próxima linha abaixo dele vai ser no estilo normal. Viu como é fácil? Vou gerar o texto aqui do lado. Então, como ele está na seleção normal, eu vou gerar aqui um parágrafo com 4 frases. Já gerei lá e ele ficou na formatação normal. E aí, baseado nisso, você consegue de maneira inteligente pensar, Ih, mas peraí, então eu posso fazer isso com normal também? Pode, meu querido. Segue aqui comigo a linha de raciocínio do TIG. Vamos imaginar o seguinte, eu vou pegar aqui o meu primeiro parágrafo, Manu, ele está alinhado à esquerda, se você olhar aqui ele está alinhado à esquerda. Eu posso justificar, clicando aqui em justificado. Perfeito, ficou justificado. Só que o parágrafo de baixo não ficou. E aí, o que você faz? Clica em justificado aqui também. E esse parágrafo também não, o que você faz? Clica em justificado aqui também. Viu que vai dar um trabalho desgraçado, né? Tem uma maneira muito mais simples. Vamos desfazer essa cagada que a gente acabou de fazer. Então, eu vou desfazer aqui ó, CTRL Z, desfiz. Então, nenhum deles está justificado. O que eu vou fazer é, clicar com o botão direito aqui no normal, modificar. Quando eu modificar, eu posso dizer, sei lá, calibre tamanho 12, vai ser justificado. E eu quero um espaçamento de, sei lá, 1,5. Vou vir aqui em formatação de parágrafo e eu vou botar aqui um espaçamento entre as linhas de 1,5. Olha lá, espaçamento de 1,5. Também vou fazer com que o texto tenha um recuo. Aquele recuo do parágrafo. Então, na primeira linha, ele vai ter um recuo também de 1,5. Então, você vai perceber que ele vai ficar aqui ó, com um recuozinho do lado. OK, olha lá ó. Ele está com o espaçamento 1,5 e com o recuo de 1,5 aqui na frente também. Clicando em OK, todos os parágrafos vão ter essa mesma formatação. Aqui ó, se não tiver, você clica em normal ó. Todos eles vão estar atualizadíssimos para o novo estilo normal que você colocou. Viu como é simples trabalhar com estilo? E dá para a gente criar um estilo específico. Por exemplo, um estilo para uma frase de destaque. Para isso, muito simples. Você vai clicar nessa setinha para baixo e você vai botar aqui ó, criar um estilo. Esse meu estilo vai se chamar frase importante. Vou clicar em modificar e aí vai aparecer aquela mesma tela de formatação de estilo que a gente viu anteriormente. Então, o tipo de estilo aqui, ele não vai ser baseado em nada. Então, uma frase importante, sempre que eu tiver uma frase importante, eu vou colocar uma, sei lá, mais rebuscada aqui. Por exemplo, essa letra. Vou colocar num tamanho ligeiramente maior, 14. Também justificado. E eu vou dar uns recuos. Aqui ó, dá um recuo. Sempre que for uma frase importante, vai ter um recuo. Vou clicar aqui, vai ter um recuo grande. Clicando em OK, isso aqui está como frase importante, vou colocar como normal. Beleza. Aí aqui depois eu vou botar uma frase importante aqui. Vou criar uma frase com... Então, isso aqui eu vou formatar como frase importante. Clico aqui, e ele já está com o recuo formatado com o estilo que eu selecionei. Se por acaso, eu criar outra frase importante ó, testando 1, 2, 3, e formatar como frase importante, ele vai ficar com a mesma formatação. Se por acaso, olha, eu vou modificar aqui minha frase importante, eu quero toda frase importante também fique em itálico. E esse preto aqui está sobressaindo muito. Então, eu vou modificar a cor aqui. Eu quero que toda frase importante tenha a fonte de cor, sei lá, cinza um pouco mais claro. OK. OK. E agora, todas as minhas frases importantes estão da mesma cor e com a mesma formatação. Beleza? Então bastou a gente fazer a formatação uma vez só, e a partir de agora a gente tem o estilo, e esse estilo pode ser utilizado por todo o documento. Utilize esse tipo de formatação, tem gente que pensa assim, ah não, mas isso não é nada demais, é frescura. Não é. A partir desse ponto, é que a gente vai poder criar, por exemplo, índices automáticos dentro do nosso documento. Então, meu querido, siga as nossas dicas, você não tem como errar. Nunca se esqueça, você pode ter mais dicas sobre o Word clicando aqui ó. Aqui você vai ter a playlist com todos os vídeos do curso de Word. Clicando aqui, você vai se inscrever no canal, e todas as vezes que sair um curso novo, todas as vezes que sair um vídeo novo, uma dica nova de Word, você vai ser avisado. Clicando aqui no meio, você vai ter acesso ao nosso site, onde você vai ver todos os cursos que a gente tem disponíveis diretamente para você. Nunca se esqueça também, aqui em cima tem a nossa área interativa com coisas específicas que nós selecionamos. Por exemplo, a aula passada que fala sobre formatação básica, está aqui em cima, é muito importante para você ver. Então, todo vídeo do Curso em Vídeo, dá uma clicadinha aqui em cima e vê o que a gente selecionou de importante para você aprender de uma vez por todas a utilizar essa ferramenta importantíssima e valiosa que é o computador. Um forte abraço, pequeno gafanhoto, a gente se vê na próxima aula. Até lá!